A tarde de sábado, dois homens foram presos suspeitos de furtarem o sítio e várias outras residências na Fundação Beatriz Gama. Em uma delas, o proprietário chegou a ter um prejuízo de cerca de 10 mil reais. Eles não permaneceram presos e responderão em liberdade. A guarnição, formada pelo Cabo Antônio e pelos soldados Sr. Oliveira e Oliveira, em patrulhamento pelo bairro Belmonte, recebeu denúncia de vários furtos em residências na Fundação Beatriz Gama. Eles foram até o local e conversaram com o morador de um sítio, que chegou a ter um prejuízo de cerca de 10 mil reais. Ele informou onde os suspeitos poderiam estar. A PM foi a residência de um deles, que confessou o furto e citou mais três pessoas. Porém, só um deles foi localizado. Os dois receberam voz de prisão e foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia da cidade. Após prestarem depoimentos, eles foram soltos e responderão em liberdade. Chegou o Super Boliche! Você pode ganhar até 500 mil reais! É isso mesmo! Até meio milhão de reais! São dois números da sorte! E se o valor de um dos pinos for igual ao valor de um dos números, você ganha! Compre já o seu Super Boliche e faça o Super Strike! São mais de 12 milhões de reais em prêmios! E você, já deu a sua raspadinha hoje? E você, já deu a sua raspadinha hoje?